Seja bem-vindo a um dia de BO comigo. Bem, a primeira coisa que a gente foi resolvendo esse cliente é o interfone coletivo aqui. Infelizmente, esse aparelho vai ter que estar trocando. Logo depois, a gente foi em outro local, estar verificando a cerca elétrica. Fizemos todos os testes, mas essa cerca não voltou a funcionar. Cheguei até a trocar o fusível, né? Para ver se era alguma coisa do tipo. Porém, não era. Troquei e mesmo assim ela não funcionou. E depois eu fui ver também com relação ao interfone que estava reclamando que estava concheado. Bem, olhando aí o cabeamento dá para entender o porquê, né?